Fala galera, beleza? Vídeo de hoje Como descobrir qual carpa é macho e qual carpa é fêmea Vou separar aqui um casal ou dois machos e uma fêmea Para mim fazer a reprodução delas Aqui na minha região normalmente elas desovam do dia 15 de julho Até a primeira semana de agosto já tem casais desovando Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no lago, vou pegar umas duas ou três aqui que eu quero pegar e largar separado para desova Vou separar por cor que eu acho mais bonita E vou mostrar para vocês como que eu faço para saber qual que é macho e qual que é fêmea Então bora aí para o vídeo Bom, eu vou ver se eu pego essa mais pintada Eu não sei se ela é macho ou fêmea E aquela vermelha e preta que está ali Aquela vermelha e preta de cima Tem outra vermelha e preta vindo atrás Aqui três cores, mas eu quero essa mais vermelha e preta aqui Tem uma dessas que eu sei que é macho, né? Uma vermelha e preta dessa aqui Porque foi até que eu botei para reproduzir o ano passado Mas uma está aqui e a outra está no lago grande Então eu vou entrar aqui, vou passar a redinha E vou ver se eu separo aqui dois machos e uma fêmea Ou um casal só Pelo menos, né? Então vamos ver aí Quais vão ser machos e quais vão ser fêmeas Para eu poder separar Bom galera, então bora pegar os peixes Vou usar essa redinha que eu tenho, né? Para pegar eles Porque essa rede aqui que eu comprei há bastante tempo Não machuca eles, né? Vou juntar, cercar lá no canto algumas Não vou cercar tudo, né? Porque senão dá muito peso também na rede Algumas fogem também, né? A verdade é essa Mas eu vou juntar algumas ali Para poder separar as três que eu quero Juntei elas, vou pegar a caixa Pego com uma camisa, né? Um pano Porque elas são muito escorregadias Então a camisa auxilia a gente a pegar elas Mesmo assim ainda caiu uma A camisa auxilia a pegar Não deixa com que elas escorreguem E nem com que a gente enfie o dedo Nas guelras dela Que é uma parte muito sensível do peixe Que a gente, encostando o dedo ali A gente pode até levar o peixe a óbito Então vou separar aqui umas quatro ou cinco Né? Para mim poder separar três das que eu quero Na verdade eu separei seis Botei três em cada caixa E vou acabar aqui agora Para mostrar para vocês Bom galerinha, como descobri Estou com o auxílio de um pano aqui Para não judiar muito dos animais Você pega e aperta Um pouco A barriga O macho Vai sair esperma E a fêmea Não vai sair nada Essa daqui é uma fêmea Tá? Vou soltar ela Não é essa aqui que eu quero Essa aqui é aquela vermelha e preta Que eu falei Não sei se vai dar para vocês verem, tá? Mas esse aqui é o macho Ali, eu não sei se dá para vocês verem Mas saiu Um pouco de esperma aqui Então esse aqui é o macho que eu quero Já vou pegar Eu vou levar ele Embrulhadinho no pano Né? Bom gente, essa pintadona aqui Tinha quase certeza que é uma fêmea Pelo tamanho da barriga Sai gatinho Como eu falei O pano O pano auxilia Para a gente não machucar o animal Ó Apertei Não saiu nada Essa daqui é uma fêmea Vou levar essa aqui para lá Para estar junto com ele Vou ver se eu separo mais um macho Beleza? Eu queria muito que essa laranja E branca aqui fosse macho também Vamos ver Macho Sai Quer ver? Eu vou pegar o telefone aqui E vou mostrar em vocês Aqui ó A laranja e branca que eu falei Ali ó As pernas saindo ali Então é outro macho Já separei as que eu queria Galera, vai ficar as três aqui nessa caixa Né? Perto do lago grande O que eu vou fazer agora? Vou pôr As gigóias Porque elas vão Jogar os ovos nessa planta Quando elas forem desovar Né? E vou botar um bambu Um negócio por cima Tapando Para que elas não Uma tela Para que elas não queiram Pular para fora Aqui Porque eu não quero Que nem um dos meus peixes Então vou acabar de jogar As gigóias aqui Vou tapar e vou mostrar em vocês Bom, agora é só Aguardar a mãe natureza Fazer o papel dela, né? Já botei as plantas Já botei a tela por cima Para elas não pularem Agora espera aí Dentro dos próximos dias Acontecer uma desova Assim que acontecer Logicamente que eu vou fazer um vídeo E vou mostrar para vocês Então é isso daí galera Até o próximo vídeo Abração Tamo junto